Eduardo, ele pergunta, Chico, o que você acha da Cruisin 300? Estou na dúvida entre ela e a X-Max. Estive na concessionária D'Affra, mas não encontrei uma para testar. Eduardo, eu não testei essa moto, não testei, para entender a ciclística dela, mas eu aprovo porque eu já tive uma moto com esse motor, que é o mesmo motor da Citcom. Motor de 27 cavalos, confiável, durável, ou seja, não quebra e dura muito. Disso eu posso te falar tranquilamente, esse motor é bom. Eu já tive a Citcom e garanto a você que esse motor é muito confiável. Em relação a ciclística, eu não posso falar porque eu não testei. Eu compraria a Cruisin 300, eu compraria. Qual o ponto negativo dela? Ela não tem o controle de tração, ao meu ver, o único ponto negativo dela é não ter um controle de tração que a X-Max tem. E o controle de tração faz uma diferença muito grande para a segurança. Eu não ligo para a chave presencial, essas coisas, eu particularmente não ligo. Faz a diferença, gera, agrega valor, mas eu não ligo. Eu não ligo para isso. Eu viajei com o Ricardo, a gente quando foi para o Paraguai e para as Serras Catarinenses, ele foi de X-Max, eu fui de Interceptor. A gente na volta, não sei por que motivo, acho que muita chuva, eu sei lá, ou a bateria do sensor dele estava fraca, eu sei lá. Quando a gente chegou próximo a Londrina, a moto do Ricardo a gente parou para abastecer, e o Ricardo ficou tirando ela com a minha cara, porque minha moto ainda estava maciando, então ela consumia bastante, ele ficava lá zoando. Quando ele tentou ligar a moto dele, que ele girou o negocinho que achava presencial, cadê que a moto ligou? Não ligou. Não ligou. E ele já estava assim, Chicão, vai embora, eu vou pegar aqui, sei lá, alguma coisa e vou voltar para casa de avião, de ônibus, de avião e ferrou. Vou chamar o guincho, danou-se. E já estava para escurecer, eu tinha que... Eu não, peraí, calma, vamos resolver isso, vamos ver. A moto não ligava, não tem como. E era alguma coisa na chave. Aí o que ele pensou? Cara, vou ligar para o... Ele tem um vendedor, que já vende moto e amarra para ele há anos. Ele ligou para o vendedor, cara. Bem legal mesmo, sabe? Essa relação que ele tem com essa empresa, que vende moto para ele. O cara atendeu e disse, não, você vai fazer assim. Aí ele ensinou como reparear, fazer o pareamento da chave com a moto. Foi uma coisa simples. E ele voltou e pareou. Mas se ele não tivesse pensado nisso. Então, esse negócio de chave presencial é bom, só que não. Eu prefiro troço analógico mesmo, tá bom. É melhor enfiar a chave, tá tudo certo. Então, fiquei com um pouco de medinho desse negócio de chave presencial. Me deu um pouco de medo, mas foi resolvido facilmente, rapidamente. É só você entender como é que faz para parear a moto com a chave e está tudo certo. E a gente voltou e continuamos a viagem. Mas a Cruzin, falta uma chave presencial para cobrar-se o mesmo preço. Mais caro, é um pouquinho mais cara que a X-Max. Obviamente que ela é muito melhor na potência do motor do que a X-Max. A X-Max tem 22, se não me engano. A Cruzin tem 5 cavalos a mais. É muita coisa, gente, para uma moto de baixa cilindrada. Então, eu teria. Outra coisa que eu acho legal da Cruzin é a posição de pilotagem. Você consegue esticar a perna como a N-Max. A N-Max você consegue esticar a perna. As pessoas mais altas vão ter um conforto maior. E você, se quiser esticar a perna e voltar para a posição normal na plataforma, no piso reto, você consegue. Já numa X-Max, não. Eu já testei a X-Max e você não consegue. A X-Max só é para o asiático mesmo, que é menorzinho. Ele estica a perna, mas só para o asiático. Para a gente não dá. Então, tem esse ponto negativo. Eu compraria a Cruzin. Tranquilamente, compraria. Mas, se você prefere ter mais segurança, preza muito mais a segurança do que a potência, vai de X-Max. Tá bom? A X-Max tem essa vantagem no acabamento. Ah, outra coisa. O acabamento da X-Max é melhor. Volume embaixo do banco é melhor. Chave presencial. Controle de tração traz mais confiabilidade. E ela é mais barata. Então, a Dafra, ela comete o erro de trazer uma moto que tem menos eletrônica, menos segurança. Poderia ser mais barata para vender bem mais. Mas eles insistiram. A moto, se não é o mesmo preço, é um pouco mais cara. Mas, eu recomendo a Cruzin, tá? Ela é mais potente. E ela... Ah, é linda. Tá? É linda. Eu achei ela... Olha, eu acho a X-Max linda. Mas, a Cruzin, ela é linda também. Tá? Então, as duas aí têm uma briga boa. Eu recomendo a Cruzin. A CIDADE NO BRASIL